Paulo... Esse livro não é bom. Você mesmo que escreve toda essa onda louca sobre o voador? Até com você mesmo que eu quero falar. Eu sou o Raul. Raul, seja meu velho. Então você está o meu parceiro querido. Dó, Paulo, um joelho. Forra um homem. Toda a mulher é uma estrela. Quem vai te falar o que quiser? A gente vai organizar as ideias do nosso amigo aqui. Ah, você vai me torturar, doutor? Ninguém vive de ser escritor, Paulo. Deixa ele escrever. Não vou desistir nunca, Cristiano. Meu nome de você tirou que ia ser fácil. Porque me sentias, me has buscado tu. Por poder e por amor de Ren, eu te invito a formar parte da ordem. Como que um cara feio como ele, pode acreditar no amor de uma mulher tão unida? Não falo de amor quase nada. Nem pulo sorrindo ao teu lado. Tá vendo aquelas pessoas que a maioria tá só respirando? E eu quero morrer. Você acha mesmo que alguém, algum dia, vai querer ler essas coisas que você escreve? Eu sou escritor. Não pare na pista. É muito sério pra você se acostumar. Nossa menina não desista. Amor, não desista. Se você vai no carro, pode te pegar. Bibim, fofô, bebê. Se você vai no carro, pode te pegar. Gente, pode tudo. Tá tudo aqui, ó. Breve nos cinemas. Cedo pra você se acostumar.